Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa segunda-feira falando sobre a rodada de ontem da NBA. Tivemos uma excelente rodada nesse domingão, tivemos ótimos jogos rolando ontem, tivemos mais uma batalha entre Phoenix Suns e Utah Jazz, tivemos um baita jogo entre Lakers e Houston, o véio decidiu de novo, é impressionante o que o véio faz, tivemos o Cleveland vencendo o Denver Nuggets mesmo sem ter o Donovan Mitchell, tivemos um ótimo jogo entre Kings e Dallas, o Celtics venceu o Memphis no sufoco, cara, foi uma rodada muito boa e nesse vídeo eu irei comentar sobre cada um dos jogos. Antes, peço para que você deixe seu like, que é muito importante, e se puder, se inscreve no canal que vai me ajudar demais, fechou? Vamos lá galera, começando com a vitória do Sixers para cima do Brooklyn Nets, cara, o Sixers venceu 121 a 94, o Filadélfia começou o jogo muito bem, o Sixers nos primeiros minutos conseguiu abrir uma vantagem de 10 pontos, o Joel Embiid teve uma excelente produção no primeiro quarto, foram 13 pontos para ele só no primeiro período, só que o Brooklyn Nets conseguiu se recuperar, o Mikael Breeds, o Spencer Dunwoody mataram boas bolas e o Nets diminuiu o seu prejuízo, que chegou a ser de 10 pontos, para apenas um ponto no fim do primeiro quarto. No segundo quarto, aí o Filadélfia conseguiu desgarrar, né, a defesa do Sixers fez um ótimo trabalho, conseguiu diminuir o ritmo do Nets e no ataque o Joel Embiid seguiu imparável, cara, o Embiid teve um primeiro tempo simplesmente espetacular e o Sixers foi para o intervalo vencendo por 61 a 49. Na volta do intervalo, o Sixers seguiu muito bem, o Embiid seguiu, né, tendo um impacto absurdo e ele teve a ajuda do Maxey. No primeiro tempo, o Maxey não pontuou tanto, né, ele distribuiu boas assistências, criou para os seus companheiros, só que ele não teve um... ele não teve muito volume de pontuação. Bom, na volta do intervalo, ele melhorou, né, ele conseguiu 14 pontos na volta do intervalo, né, teve um aproveitamento de 80% na linha de 3 e aí, cara, com o Embiid e o Maxey jogando bem, o Brooklyn não teve o que fazer. Terceiro quarto terminou com o Filadélfia vencendo por 94 a 71 e no quarto período, apesar do Nets ter, né, ameaçado uma reação, o Filadélfia fechou o jogo de forma bem tranquila e garantiu a sua décima vitória na temporada. Já o Brooklyn Nets sofreu a sua sétima derrota. Destaque do Filadélfia, Joel Embiid, cara, mais um jogo onde o Embiid flertou com o Triple Double. Ontem foram 32 pontos, 12 rebotes e 9 assistências para o Joel Embiid. De longe, de longe, é a melhor temporada do Embiid como passador. Nunca vimos o Joel Embiid passar tão bem a bola como ele está passando nessa temporada. E aí, muito mérito do Nick Nurse, que está estimulando esse lado mais playmaker do Embiid. Estou adorando ver o Embiid nessa temporada. Pelo lado do Brooklyn, apesar da derrota, vale destacar o Lone Walker, hein. Que jogo do Lone Walker. Foram 26 pontos, 6 rebotes e um aproveitamento superior a 50% nos arremessos, né. O Lone Walker foi muito bem. Ele conseguiu uma dunk nesse jogo, que foi uma coisa espetacular. Talvez tenha sido a dunk do ano. Talvez tenha sido a dunk do ano. Foi um ótimo jogo do Lone Walker. Mas, infelizmente, para ele, né. Do outro lado, o Embiid estava imparável. Toronto Raptors encarou o Detroit Pistons e, sem muita dificuldade, venceu 142 a 113. Foi um jogo muito forte do Toronto, né. O coletivo do Raptors acabou fazendo a diferença ontem. O Toronto terminou o jogo com 7 jogadores com mais de 10 pontos, cara. O destaque vai para o Pascal Siakam com 23 pontos, 7 rebotes e 6 assistências. Mas vale, né, elogiar o Jakob Portal, né. Que terminou o jogo com 16 pontos e 10 rebotes. O Toronto chegou à sua sexta vitória na temporada. Campanha 6-7. E o Detroit Pistons engatou a sua décima segunda derrota, cara. O Pistons está sendo uma decepção, velho. Está sendo uma decepção porque... E aí pode ter sido erro meu, mas eu criei uma expectativa com o Pistons. Eu achei que o Pistons seria bem mais competitivo do que está sendo. Importante dizer que algumas dessas derrotas foram, assim, no detalhe, né. O Pistons jogou bem em vários momentos. Só que em jogos como ontem, por exemplo, cara, o Pistons se mostrou e se mostra, né, ainda muito frágil. Então, o Pistons é uma decepção para mim, cara. Eu esperava ver o Pistons com a campanha bem melhor. 2-12. Difícil, hein, cara. Difícil. É duro reverter essa campanha. Tem temporada demais ainda, só que nesse leste, difícil reverter um 2-12. Bem difícil reverter um 2-12. Talvez, né, o Pistons venha para mais uma temporada pensando em draft. E é uma pena porque, na teoria, tinha time para brigar por coisas maiores. Orlando Magic encarou o Indiana Pacers e vou te falar, hein. Jogou muita bola o senhor Orlando Magic ontem, cara. Era 128 a 116, o Magic teve um primeiro tempo simplesmente espetacular, né, o Orlando fechou o primeiro tempo com 78 pontos marcados. 78 pontos marcados, 78 pontos marcados e cedeu apenas 44 para o Indiana. Nós estamos falando de um Pacers que tem o melhor ataque da NBA. E o Orlando segurou esse time, né, manteve esse time com apenas 44 pontos no primeiro tempo, cara. O Orlando realmente foi muito bem. Foi para o intervalo vencendo por 34. No segundo tempo, o Indiana pressionou o Orlando, só que o Magic se manteve bem, se manteve sólido e garantiu a sua oitava vitória na temporada. A terceira seguida, né, destaques da vitória do Magic, Paolo Banqueiro e Franz Wagner. O Banqueiro terminou o jogo com 24 pontos e o Franz Wagner com 19 pontos, 7 rebotes e 2 roubos de bola, cara. Foi um jogo muito bom do Magic e um jogo bem abaixo do Indiana, né, o Indiana não jogou bem, né, o segundo tempo até que foi mais ou menos, só que o primeiro tempo do Indiana foi horroroso, velho. Tyrese Halliburton teve um jogo bem ruim, bem ruim, né, o jogo abaixo do Indiana, né, o Indiana sofreu sua quinta derrota. Cleveland Cavaliers, hein, Cleveland Cavaliers surpreendeu muita gente e venceu o Denver Nuggets sem o Donovan Mitchell por 121 a 109. Cara, foi um jogo muito forte do Cleveland, tá, eu não esperava ver um Cleveland jogando tão bem, mas desde o primeiro quarto o Cleveland conseguiu se impor, né, o Cleveland teve um segundo. E um terceiro quarto, né, muito bons, né, esses dois quartos do Cleveland foram excelentes o time nesses dois quartos, né, no segundo e no terceiro. O Cleveland marcou 63 pontos, 63 pontos e entrou no quarto período com a vitória já encaminhada. O fato do Yokti ter tido problemas com faltas também ajudou muito o Cavaliers, né, o Yokti ficou muito tempo fora por conta das faltas. E, cara, puta vitória do Cleveland. Sétima vitória do Cleveland na temporada, sabe, Darius Garland jogou muito bem, foram 26 pontos pra ele. Vale destacar o Craig Porter, que saindo do banco, entregou 21 pontos. Grande vitória, cara, grande vitória do Cleveland. O Denver sofreu sua quarta derrota, né, e mesmo sofrendo com faltas, o Yokti quase terminou o jogo com triple-double, isso que é o bizarro do Yokti. Mesmo ficando muito tempo no banco, o cara terminou o jogo com 18 pontos, 10 rebotes e 7 assistências, né, velho. O cara é muito diferenciado. Michael Porter teve um bom jogo também, foram 21 pontos. Só que ontem a defesa do Nuggets deixou muito a desejar. Deixou muito a desejar. Grande vitória do Cavaliers que, finalmente, tem campanha positiva, né, fazia tempo que o Cleveland tava buscando essa campanha positiva. E, finalmente, tem. Sete vitórias e seis derrotas. Sacramento e Dallas fizeram um jogo muito bom, foi um jogo bem movimentado. E o Kings saiu com a vitória, 129 a 113. O primeiro tempo foi de trocação pura, trocação pura. As duas equipes fecharam o primeiro tempo com mais de 60 pontos marcados, né, com mais de 50% de aproveitamento nos arremessos. O Kings meteu 70 pontos e o Dallas 65. Foi um primeiro tempo espetacular. Espetacular. Na volta do intervalo, o Kings conseguiu ser um pouquinho superior, porque, na minha opinião, o Dallas cansou, né. O Dallas foi pra esse jogo vindo de back-to-back, né, tinha enfrentado o Bucks na rodada anterior e foi um jogo muito pegado contra o Bucks, né. Um jogo, né, bem desgastante. E eu acho, e eu acho que o cansaço bateu no Dallas na volta do intervalo. O Kings teve um terceiro quarto muito forte, né. O time conseguiu abrir 11 pontos de vantagem. E no comecinho do quarto período, o Sacramento colocou 118 a 99 no placar, né, cara. Aí ficou bem complicado. E eu acho que o cansaço realmente atrapalhou bastante o Dallas Mavericks. Mas isso não diminui, não diminui nem um pouco o mérito, né, do Kings. O Kings jogou muito bem, né, se manteve num ritmo muito bom durante todo o jogo, né, se manteve agressivo durante todo o jogo. Então tem muito mérito. Mas, na minha opinião, o cansaço foi um fator aqui, né, que contribuiu pra derrota do Dallas. Destaques do Kings. Darren Fox e Domanta Sabones. Darren Fox terminou o jogo com 30 pontos e 7 assistências. E o Domanta Sabones com 32 pontos e 14 rebotes. Os dois jogaram muito bem. Sacramento chegou à sua oitava vitória na temporada. E a sexta vitória seguida, né. O Kings vive um momento muito bom. Depois que, de um período de oscilação, né, onde o time sofreu muito com a ausência do Fox, parece que as coisas estão engrenando lá em Sacramento. Já o Dallas sofreu mais uma derrota, né, quinta derrota do Dallas na temporada. O Luka jogou muito bem. Foram 25 pontos, 10 rebotes e 7 assistências. Mas eu quero destacar o Kari Irving, cara. O Kari teve um jogo fantástico. Foram 23 pontos pro Kari. E o que ele colecionou highlights nesse jogo foi brincadeira. Ele matou uma bola, eu acho que foi no fim do terceiro quarto. Onde ele pegou em transição, tava com marcação dupla e, assim, ele arremessou no meio da corrida, desequilibrado e matou a bola. Foi uma bola, assim, simplesmente espetacular. Fora as, né, dezenas de bandejas que ele achou no jogo, assim, bandejas mágicas. O Kari Irving, ele ainda é um dos melhores finalizadores da NBA. É impressionante o recurso que esse cara tem finalizando perto do aro. O Kari Irving é bizarro e ontem ele jogou muito bem. Boston Celtics e Memphis Grizzlies fizeram um jogo... Assim, foi um jogo muito equilibrado, tá? E me surpreendeu muito o fato do jogo ter sido tão equilibrado. Porque, pô, velho, existe um abismo de diferença entre o elenco do Celtics e o elenco do Grizzlies. O elenco atual do Grizzlies, né, com todos os desfalques. Existe um abismo de diferença. E o momento das duas equipes era, assim, era um momento, é ainda, né, um momento muito diferente. Então, eu não esperava um jogo equilibrado, mas foi um jogo pegado que foi decidido nas últimas posses. O Celtics venceu por 102 a 100, mas, cara, correu um risco enorme de perder o jogo. Ó, ninguém conseguiu desgarrar durante todo o jogo, né? O Celtics se manteve ali na liderança durante a maior parte do tempo. Mas o Memphis toda hora pressionava, toda hora ficava, né, trocando ali a liderança. E o Celtics chegou, nos últimos segundos, com apenas dois pontos de vantagem. O Celtics teve algumas oportunidades de matar o jogo mais cedo. O Drew Holiday, por exemplo, teve oportunidade ali numa bandeja, ele acabou errando. O Jason Tatum também teve oportunidade. Errou um arremesso. E aí, quase que a bola puniu. Quase que a bola puniu. Porque o Santi Aldama, nos últimos segundos, teve a oportunidade de matar uma bola de três que viraria o jogo pro Memphis. E ele tava parcialmente livre ali no perímetro. Só que, pra sorte do Celtics, ele errou. O Grizzlies até pegou o rebote ofensivo. Mas aí, o Porzingis, que tava tendo uma noite muito boa, né, protegendo o aro, conseguiu o sexto bloco, né, conseguiu o seu sexto bloco na noite. E esse bloco acabou decidindo o jogo. Então, assim, o Celtics ganhou o jogo graças a um bloco do Christophs Porzingis, cara. Tem noção disso? Que o Celtics dependeu de um bloco do Porzingis pra ganhar do Grizzlies? Assim, foi uma grande vitória, né. O Celtics chegou a onze vitórias na temporada. É o primeiro time a bater onze vitórias nessa temporada. Só que não é uma vitória, né, que deixou o torcedor cem por cento feliz. Eu tenho certeza que muitos torcedores do Celtics ficaram aliviados quando o jogo terminou. Ficaram aliviados, porque foi um sufoco danado. Não tô diminuindo a vitória do Celtics, não, tá? Eu só tô dizendo que foi bem mais difícil do que deveria. Foi bem mais difícil do que deveria. Bom, Porzingis foi o destaque, né, do Boston Celtics. Foram vinte e seis pontos, oito rebotes e seis tocos pro Porzingis. E foi graças a um toco dele, né, que o time venceu a partida. Vamos falar agora, pessoal, sobre a batalha que tivemos entre Phoenix Suns e Utah Jazz. Essas duas equipes, recentemente, né, travaram puta de um duelo, né, foi um jogo que foi decidido nas últimas posses. E ontem foi a mesma coisa. Ontem tivemos uma guerra. Uma baita de uma guerra. Mas, no fim, o Phoenix Suns conseguiu a vitória 140 a 137, mas teve lance polêmico. Teve lance polêmico nesse jogo, mas daqui a pouquinho eu falo sobre o lance. Falando sobre o jogo em si. No primeiro tempo, né, tivemos ali uma trocação danada. Só que o Phoenix Suns conseguiu ir pro intervalo com uma vantagem de cinco pontos. Muito por conta do ótimo volume do Kevin Durant, né, o Durant teve um ótimo volume de pontuação no primeiro tempo. Mas também graças às assistências do Devin Booker. O Devin Booker, no primeiro tempo, ele arremessou pouco. Ele tentou poucos arremessos. Só que ele foi muito importante na criação. Passou muito bem a bola. Ele distribuiu cinco assistências no primeiro tempo. Ele fez o ataque do Phoenix funcionar. Então, Devin Booker foi muito importante pro Phoenix ter ido pro intervalo com essa vantagem de cinco pontos. No terceiro quarto, o Jordan Clarkson assumiu o ataque do Jazz e cortou a diferença pra apenas um ponto. E no quarto período, o Utah Jazz botou uma pressão absurda no Phoenix Suns. Botou uma pressão absurda e faltando 20 segundos pro jogo acabar, o Laurie Markkinen achou uma bandeja e forçou a prorrogação, meus amigos. Tivemos overtime e não foi só um, tá? Tivemos duas prorrogações. Tivemos dois overtimes. Na primeira prorrogação, o Kevin Durant foi simplesmente surreal. Surreal. Durant teve uma produção fantástica na primeira prorrogação. E faltando 35 segundos pra terminar, ele matou uma bola de três que poderia ter sido a bola da vitória. Colocou o Phoenix ali cinco pontos na frente. Só que o Utah Jazz não tava nem um pouco afim de vender barato essa derrota. Não tava querendo vender barato. E aí o Utah se recuperou. E com o Colin Sexton pegando um rebote ofensivo espetacular e finalizando, depois de ter pego esse rebote ofensivo no estouro, por conta dessa jogada, o Utah conseguiu empatar e forçou a segunda prorrogação. Essa jogada do Colin Sexton foi um espetáculo, viu? Muita raça. Gostei muito, cara. Gostei muito dessa jogada do Colin Sexton. Admito que eu dei uma leve comemorada. Nada contra o Phoenix, tá? Mas é que essa jogada do Sexton realmente mexeu comigo. No segundo overtime, na segunda prorrogação, a história foi meio que a mesma, né? O Kevin Durant muito produtivo, com a produção absurda, matando muita bola. E o Utah Jazz não desistindo. E o Utah Jazz conseguindo responder, conseguindo se manter vivo. Só que no finalzinho ali, o Phoenix conseguiu, abriu uma pequena vantagem. E na última posse, o Kevin Durant contestou muito bem o Laurie Markkinen e garantiu a vitória. Mas aí, essa última jogada, né? Onde o Kevin Durant contestou o Laurie Markkinen e essa foi a última posse do jogo. Essa última jogada, ela foi meio polêmica. Tanto que a arbitragem revisou o lance. E na minha opinião, a arbitragem errou. Tô mostrando o lance aí pra vocês. E na minha visão, teve falta nessa jogada. Não teve falta em cima. Eu não acho que o Kevin Durant fez falta em cima no Markkinen. Eu acho que ele conseguiu contestar e contestou muito bem. Mas na minha visão, teve falta embaixo. Na minha interpretação, e é um lance interpretativo, não deixa de ser. Mas na minha interpretação, o Kevin Durant, ele invadiu a área de pouso do Laurie Markkinen. Eu acho que ele invadiu a área de pouso do Markkinen e, na minha opinião, isso é falta. Na minha opinião, isso é falta. Então, eu acho que a arbitragem errou. Pra mim, deveria ter sido marcada a falta. E o Markkinen deveria ter ido pra linha do lance livre. Mas, mas, não foi o que aconteceu. Não tô dizendo que o Phoenix ganhou roubado. Pelo amor de Deus. Eu só acho que a arbitragem errou. Errou. Mas também não é um erro. Meu Deus, como que não viram isso? Não, é um lance interpretativo. Na minha interpretação, teve falta. Tá? Por isso que eu acho que a arbitragem errou. Mas isso não diminui nem um pouco a vitória do Phoenix. Foi uma grande vitória. Vencer uma batalha dessa não é fácil. Encarar esse Utah Jazz não é fácil. Utah é um time que, apesar de ter nove derrotas na temporada, é um time que não costuma vender barato essas derrotas. É um time que luta bastante. É um time muito chato de se enfrentar. Então, o Phoenix Suns tem que comemorar, sim, essa vitória. Foi a sétima vitória do Phoenix Suns. O time venceu tendo, de novo, o Kevin Durant rompendo a barreira dos 30 pontos. Ontem foram 39, com 8 rebotes e 10 assistências. Devin Booker teve um ótimo jogo de 26 pontos e 8 assistências. Então, assim, tem que comemorar. Tem que comemorar. Tá bom? Utah também tem que comemorar. Beleza, perdeu, mas perdeu jogando muito bem. O Utah foi muito guerreiro ontem. Lauri Markkinen teve um jogo, cara, fantástico. Foram 38 pontos para o Lauri Markkinen. 17 rebotes. O que o Horton Tucker jogou ontem também foi brincadeira. 25 pontos. Jordan Clarkson, 22. Então, foi um jogo muito bom. Tá? Foi um jogo muito bom. E valeu a pena, cara. Valeu a pena ficar acordado até tarde para assistir esse Jazz e Phoenix Suns. Oklahoma City Thunder encarou o Portland Trail Blazers e passou o carro. O Thunder não tomou conhecimento do Blazers. Meteu um sonoro. 134 a 91. O Shai foi o grande nome do Oklahoma com 28 pontos e um aproveitamento de 10 de 13, né? Nos arremessos de quadra. Jogou muito bem. Essa foi a quinta vitória seguida do Oklahoma. Isso não acontecia em Oklahoma desde fevereiro de 2020, cara. Desde fevereiro de 2020, o Thunder não vencia cinco jogos seguidos, cara. Realmente, esse Oklahoma está se mostrando um time muito competitivo. E eu admito, estou começando a me iludir com o Oklahoma. Eu estou começando a acreditar em vaga direta nos playoffs. Posso estar sendo emocionado? Posso. Mas o time está me permitindo ser emocionado. Esse Oklahoma está me permitindo sonhar. E eu irei sonhar. O Oklahoma realmente está jogando muito bem. Já o Blazers, é isso, né? São três vitórias e dez derrotas para o Blazers. Realmente, a situação do time não é nada boa. E, para fechar, irei falar sobre a vitória do Lakers para cima do Houston Rockets, né, cara? Em mais um duelo de LeBron James e Dylan Brooks, o LeBron levou a melhor. O velho jogou para cacete e, graças a ele, o Lakers venceu por 105 a 104. Ó, o Lakers começou o jogo muito bem. O Anthony Davis, juntamente com o DeAndre Russell, colocaram o Lakers sete pontos na frente nos primeiros minutos. Só que, aos poucos, o Houston Rockets foi tomando conta da partida. A defesa do Houston fez um ótimo trabalho na metade final do primeiro quarto. Cedeu apenas seis pontos para o Lakers nos últimos seis minutos do primeiro quarto. O ataque começou a produzir. Dylan Brooks, Fred Van Vliet, né? Acharam boas bolas e o Houston fechou o primeiro quarto, vencendo por oito. No segundo quarto, a história meio que se repetiu. O Lakers começou melhor, conseguiu virar o jogo, né? Por conta de boas bolas ali de três do LeBron e de bons lances livres que ele converteu. Só que, aos poucos, de novo, a defesa do Houston fez a diferença, segurou, né, o ataque do Lakers. O Lakers ficou três minutos sem pontuar no segundo quarto. E, com Dylan Brooks, com Fred Van Vliet, com Jabari aparecendo bem ali, o Houston foi para o intervalo vencendo por seis pontos. No terceiro quarto, vimos um Lakers muito bem, né? O Lakers veio para o terceiro quarto com um ritmo muito bom, né? O LeBron, juntamente com o AD e com o DiAngelo. Viraram o jogo em menos de três minutos, né? Os três engataram a sequência espetacular. O Anthony Davis, inclusive, teve um terceiro quarto muito forte. Foram 13 pontos para ele no terceiro quarto. Infelizmente, ele acabou sofrendo, né, com faltas. Mas, ainda assim, teve uma produção muito boa. E o Lakers conseguiu fechar o terceiro quarto, né, com uma vantagem bem boa. Só que aí, no quarto período, o equilíbrio voltou, né? O Houston teve um ótimo quarto período. A defesa do Houston voltou a aparecer muito bem. Só que aí, a estrela do véio brilhou, né? No quarto período, o LeBron, apesar de ter sido bem marcado, ele meteu 13 pontos e foi ele que matou a bola da vitória. Ó, o jogo chegou nos últimos segundos ali, nos últimos 30 segundos, empatado, né? O jogo chegou ali nos últimos segundos empatado. E o Austin Reeves, faltando 24 segundos, matou uma bolaça de três e colocou o Lakers na frente. O próprio Austin Reeves sofreu uma falta, foi pro lance livre e teve a oportunidade de colocar cinco de vantagem. Só que ele acabou errando um dos lances livres e colocou apenas quatro pontos de vantagem pro Lakers. O Alperen Xangun matou duas bandejas seguidas e empatou o jogo, tá? Empatou o jogo. E aí, a última bola foi do Lakers. E aí, meu amigo, quando você deixa a última bola na mão do LeBron, você corre um risco muito grande de perder o jogo. E foi o que aconteceu, né? O LeBron, ele partiu pra dentro, sofreu a falta, foi pro lance livre, errou o primeiro, mas aí o segundo ele converteu, colocou o Lakers um ponto na frente. E aí, quando o Dylan Brooks tentou o arremesso da vitória, ele acabou se deparando com o LeBron James na sua frente. LeBron contestou muito bem esse arremesso do Dylan Brooks, que foi meio que no desespero, e garantiu a vitória do Leicão, meus amigos. Foi a oitava vitória do Lakers na temporada. O Lakers agora tem campanha 8-6. E foi a quinta derrota do Houston Rockets. E detalhe, né, cara, o Houston não venceu ainda fora de casa. O Houston tem sido um dos melhores mandantes na temporada, mas é um dos piores times jogando fora. Então, é um ponto que o Houston tem que corrigir. Mas foi um jogo bom do Rockets. Apesar da derrota, o Rockets jogou muito bem. A defesa foi bem pra caramba. O Dylan Brooks teve um jogo, assim, muito bom. Foram 24 pontos pro Dylan Brooks. 6 bolas de 3, 4 roubos de bola. Jogou muito bem o Dylan Brooks. Van Vliet, 16 assistências pro Van Vliet. Eu nunca vi o Van Vliet distribuindo tantas assistências assim. O Alperen Xangun teve um jogaço de 23 pontos. 10 rebotes e 5 assistências. Então, apesar da derrota, apesar de ter perdido mais uma fora de casa, o Houston Rockets jogou muito bem. Muito bem mesmo. E mostrou, né? E provou de novo que consegue bater de frente com qualquer um. Já o Lakers, oitava vitória, né, meus amigos? As coisas estão indo bem em Los Angeles. O time tem conseguido bons resultados nas últimas rodadas. E o LeBron... Cara, é impressionante como ainda tem gente que duvida do LeBron. E é muito bom ver esse cara com quase 40 anos calando a boca da galera. É bizarro, cara. É bizarro. O que ele fez ontem foi surreal, velho. Surreal. Além dele ter, né, metido ali o lance livre da vitória e ter contestado ali o último arremesso do Dylan Brooks. Contestado muito bem, inclusive. Ele terminou o jogo com 37 pontos, 8 rebotes e 6 assistências, cara. Cara, no quarto período, no quarto período, o LeBron meteu 13 pontos. 13 pontos. O véio jogou pra cacete. Teve ajuda? Teve. Austin Reeves jogou demais. Veio muito bem do banco, Austin Reeves. Foram 17 pontos, 6 rebotes, 6 assistências. A bola que ele meteu ali nos segundos finais, ali nos 24 segundos finais, foi uma puta de uma bola. O AD terminou o jogo com 27 pontos. Jogou muito bem. Só que o LeBron, de novo, foi o, de novo, né, o fator de desequilíbrio, cara. Então, é impressionante ver esse véio fazendo essas coisas com quase 40 anos, cara. É impressionante. É impressionante. E é muito bom, de novo, né. É muito bom ver ele calando a boca da galera. É bom demais. Bom, meus amigos, esses foram os jogos que rolaram ontem. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de avaliar com o seu like, de se inscrever no canal, que é super importante. Compartilha o vídeo com seus amigos. E se por acaso você ainda não tem o NBA League Pass e quer ter, é só usar o link que tá no primeiro comentário fixado desse vídeo, fazer o seu cadastro. E usando esse link você consegue um desconto e um período de teste grátis. Então, aproveite essa oportunidade e não perca nenhum jogo dessa temporada, tá bom? A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, turma!